Olá meus amores tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e hoje vou apresentar uma receita que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar enlouquecido. Eu vou preparar aqui na minha cozinha um biscoito de polvilho e o melhor dessa receita é que ele é saborizado com queijo ralado. Gente, vocês vão amar e vocês vão fazer aí também, tenho certeza. Então vem pra cá comigo no modo de preparo. Agora vamos dar início a essa receita que é uma delícia. A primeira coisa que eu fiz aqui foi aquecer o meu forno a 180 e olha só, em um bol vamos colocar polvilho azedo e água quente e vamos misturar bem. Agora vamos colocar o nosso polvilho azedo e eu vou fazer isso aqui com uma colher, porque gente, levanta uma fumaça se a gente jogar de vez e depois é só juntar com a água. Agora vamos colocar a nossa água que está bem quente e vamos começar a mexer bem com o gafo. Olha, sabe qual é a maravilha da gente fazer com o garfo? É porque você vai mexendo e com a pontinha do garfo você vai quebrando todos os gruminhos. É só você ir rodando e vai afundando e vai quebrando e vai ficando essa farinhazinha assim seca, mas tudo está bem homogêneo. Agora vamos utilizar óleo e leite e vamos mexer bem. Agora vamos colocar aqui a nossa xícara de leite e vamos adicionar 3 quartos de óleo e é só mexer bem. Vamos lá. Essa partezinha vai ficando meio pesado quando você vai mexendo, mas ela é assim mesmo. Você vê bastante líquido na lateral, é só você ir unindo e trazendo para dentro. Olha só, fica um processo bem fácil. Mexe bem. Esse aqui é exatamente o ponto certo. Olha só, gente. Você continua vendo na lateral um pouquinho do óleo, mas está bem homogêneo e bem misturado. Fica essa liga exatamente assim. Essa parte é até gostosa de mexer. Olha só, gente, a textura. Perfeito. Fica um ligadinho bem pesado. Agora, mais uma etapa. Uma pitada de sal, mas bem discreta, porque agora vem o carro-chefe da receita, que é o que vai dar bastante sabor. Queijo ralado. É só colocar aqui todo ele na receita, mas vamos fazendo aqui uma primeira parte por etapa. Deixa ele se aderir bem, ficar uma receita homogênea e depois vamos finalizar colocando o restante. Já colocamos uma parte do nosso queijo. Olha que lindo que vai ficando. Você até percebe ele aqui dentro. Maravilhoso. Agora já podemos colocar o restante do queijo. E vamos mexer bem. E essa etapa está quase pronta. Olha só, depois do queijo ralado, como é que fica? Vai ficando uma massinha pesada, bem consistente. E agora, vamos adicionar dois ovos. E continua mexendo. E essa etapa da receita já está pronta. Receita pronta, gente. Olha que legal. Agora vamos colocar em um saquinho de confeiteiro, ou aquele saquinho de supermercado. E espremer e colocar em uma travessa de alumínio. Olha que delícia que isso aqui ficou. O cheirinho está uma delícia. Agora, com a nossa receitinha pronta, o que é que vamos fazer? Vamos utilizar, assim, essas bandejinhas de alumínio que vai para o forno. Aqui eu já coloquei óleo e passei com papel toalha. Pode ser com uma espatulazinha, um broxo, o que você tiver. Em uma manga de confeiteiro, ou até esse saquinho de supermercado que você pode trazer, você corta o biquinho, coloca o recheio dentro, e vamos manusear para fazer os nossos biscoitinhos, que vão ficar deliciosos. Essa receita rende muitas bandeiras. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou polvilhar um pouquinho de queijo ralado, aqui por cima de cada um deles. Só para dar uma corzinha mais douradinha, na hora que sai do forno. E também vai aumentar o nosso sabor dessa receita. E a nossa receita já está quase pronta, e vamos levar para o forno. Agora é só levar para o forno. A nossa fornada saindo, gente, ainda está muito quente. Olha só, nossos ficam bem soltinhos aqui. Olha como ficou lindo, pessoal. Agora esperar esfriar um pouquinho, e vamos comer. E aí, meus queridos, ficaram com água na boca? Essa receita não é prática de fazer? Gente, isso aqui é um espetáculo. E rende bastante. Dá muitas fornadas, depende do tamanho que você vai fazer. Mas olha só, resultado muito positivo. 20 minutinhos no forno, está pronto. Fica douradinho, e o sabor é uma delícia. Um beijo da Carla. Vou me despedir de vocês, fazendo essa prova aqui, porque isso aqui é muito especial. E aí, meus queridos. E aí, meus queridos.